Fala pessoal, estamos de volta para mais um episódio de Far Cry 5, demorou? Esse aqui é o segundo episódio, então antes de começar o vídeo já, vai lá no like, já deixa aquele joinha no vídeo, demorou para estar fortalecendo Se inscreve no canal se você for novo, me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, manda mensagem lá no Instagram Galera, estou postando várias fotos loucas lá no Instagram, estou gravando algumas coisas com a GoPro, tentando fazer alguns vídeos diferentes Está vindo drone por aí, então vai ter muita coisa nova no canal, demorou? Essa semana eu devo fazer um voo de paramotor, mano, vou trazer um negócio legal para o canal, vocês vão curtir pra caramba Então me sigam no Instagram e fiquem atentos, tudo está saindo aqui no YouTube, demorou? Se inscreve aí, segundo episódio, explode o like, galera E deixa no comentário se vocês querem a facecam Quem está gostando que eu gravo com a facecam, deixa lá, hashtag facecam, demorou? Hashtag facecam, bora para o vídeo Espero que essas músicas não dê direito a toral, mano Peguei a pistola É, roda de armas, beleza Segure Q para abrir sua roda de armas Selecione, beleza Q, selecione Aperte para fazer uma seleção Fechou, mano, ok Fechou, pegue a arma Saia do bunker Mandou eu sair do bunker, né Vamos lá, guys E aquela pacotava aquela hora Boa Cuidado que Tô doido pra dar uma pasada na testa de uma Pra ver de qual que é Que bem-se forte, cara Ô, louco, mano Agora escuta Se você quer montar uma resistência Tem uma coisa que você precisa saber Você pode fazer isso de quatro maneiras Primeiro, você pode libertar os reféns que a Seida fez São pessoas boas que talvez queiram lutar com você se você der uma ajuda Segundo, você pode destruir propriedades do Portão do Éden por toda parte Só nessa ilha aqueles caras de pau construíram dois santuários Terceiro, você pode fazer missões da resistência Tem muita gente por aí lutando a própria guerra contra a Seida E a sua ajuda pode ser bem-vinda Por último, se você quiser mesmo brigar Você pode atacar os postos avançados da Seida que apareceram pelo Condado Libertar esses lugares vai garantir bases seguras para a resistência avançar contra o Portão do Éden Beleza ESC Vamos resgatar a civil, né, mano Resistência Liberte a ilha do Dutch Beleza, Dutch Aí, galera, vamos aí, mano Cadê o mapa? Pronto que a gente tem que ir Ponto de resistência que não tá mostrando, né, mano Liberte a ilha do Dutch Vamos aí Ó O que que é isso? Não mostrou nada, vamos indo O cara tá batendo um refém, vagabundo, ó Onde o tal de agente se esconde? Toma, vagabundo Foi só uma pasada na testa Vamos ver se não vai vir mais ninguém Acho que não E aí, meu jovem Como é que você tá aí? Tranquilo? Valeu por salvar meu ouro Tô com arma Pegar, né, guys? Aí, carrega O que que tem aqui? Spolios Equipe um, é... Um arremessal Arremessável pela roda de armas Ah, beleza Tranquilo Pô, podia ter um arco e flecha, né, mano? Falar Esses fanáticos estão fora de controle Se você quiser se proteger Acho que tem provisões de preparador Perto da garagem de barcos Deve ter equipamento bom deixado pra trás É... Tá, novo estoque de preparador revelado Essa foi por pouco Valeu Não tenho como agradecer Beleza, beleza Então vamos lá É... Peguei uma lição Tem mais alguma coisa aqui? Não tem, né, mano? Que que é isso aqui em cima? Vamos ver Não, cara Não é aqui que eu tenho que ir, mano Liberte a ilha do Dutch, tá? O que eu preciso fazer, guys? Toque de preparador Eu quero fazer a missão, cara Beleza, vamos lá Acho que a gente tem que ir aqui Eu tô um pouco gripado, pessoal A ceifa começou O pai ordenou a instalação desses santuários pela região Para espalhar a sua palavra Quando estiverem prontos Os pecadores vão tentar maculá-los Maculá-los Precisamos proteger essas estruturas a todo custo Construímos esses santuários Para que Para que a sabedoria do pai Crie raiz e cresça Pelo portão do Éden Ok Tem alguma coisa que eu posso pegar aqui? Ei, Henry Tô na borda da floresta Perto de onde você viu o sinal de incêndio Não sei o que aquele exibido tava fazendo Cortando as copas das árvores Mas o céu agora tá sem tráfego aéreo Tem nada aqui Dá pra subir, né? Não sei se eles estão envolvidos Mas parecem irritados Ó, mano, eu tô aqui mesmo Já vou liberar esse negócio aqui, tá ligado? Deixa eu ver se ele dá a puta por cima Nossa senhora, vai, vai, vai Ferrou, ferrou, ferrou muito Eu caí Cadê, cadê? O cara dirige... Caraca, mano Caraca, mano Caraca, tio Vai, 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 vai Control, control, control Cadê o control? Usaram o kit médico Vambora, 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 vambora Boa, já subi, caralho Por que não, tio? Tem mais cara aqui que eu tô ligado O cara morreu na explosão Pegar Armas de aluguel Boa Missão de história Vá até o cais de pesca Beleza, tem mais nada pra pegar aqui, guys? Porra, vacilei, hein, galera Vocês viram aí, hein Bora Tem mais nada aqui, né Pegamos tudo, mano Opa, tem uma caixinha aqui, ó Munição, boa Pegamos tudo Então, vambora Partiu, mano Carrega a arma Bora, mano Partiu, guys Vá até o cais Salve o membro da resistência Onde você tá vendo o membro da resistência aqui, cara? Salve, ah, beleza Isso aqui, vamos ver Ler Ei, Mike Tentei entrar no estoque subterrâneo Mas um cano estourou e inundou tudo Não faço ideia do que ainda pode ser resgatado Resgatado Precisamos de combustível para ligar a bomba e drenar a água Sei Que o botão para ligar está na garagem dos barcos Mas está trancada E você não Me deixou a chave Então eu vou deixar isso Com você Garrett Ok Pardinho, mano Dinheiro submerso Tem nada que dá pra fazer aqui, né Tem gente aqui, velho O negócio é ali, ó Cacete, jovem Você achou uma mina? Esse é o local de um estoque de preparador Se conseguir entrar Geralmente tem um monte de coisas úteis desses lugares Vai dar uma olhada Pela portão do Eren Portão do Eren Meu ovo, vagia Respeita a minha história, rapaz Não, relaxa, parceiro O Bob chegou, mano Está salvo, irmãozinho Está salvo E agora? Vai descer o pé aí ou vai me ajudar? Como é que é? Santuária Abrir no mapa Beleza Partiu, vamos aí O cara vai me ajudar, mano? Vamos tratar Eu tenho contas a acertar com essa seita Beleza Oi, agente Agora que você tem companhia Vocês deveriam ir para a estação de pesquisa da floresta Aceita e infestou aquele lugar Usando ele de depósito Para aquela porcaria da benção Fechou, fechou Cheira eles de lá E mostra que a gente não está mais de brincadeira Fechou Galera, pra quem está chegando agora Já explode o like, hein, mano Já estamos jogando Far Cry 5 Está insano, cara Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui, cara Ó Munição Não abre, não? Cuidado Jesus Vamos entrar por baixo, então, cara Se dá para ir por lá, vamos por aqui Não é bobo, não, cara Ah, rapaz Atenção, inimigos Tem gente aí? Inimiga onde, parça? Isso aqui já era, fio Não é que é nóis Vambora, vambora, tio Vambora Vá até a estação de pesquisa florestal Vão me mover Vambora, vambora Vambora, mano Partiu, gás Cadê meu parceiro? Vambora, tio Vambora, vambora Se tiver alguém aí, você fica peoninho, hein Pô, olha que flecha que agora ia ser o ar, hein Chegando Beleza, armas de aluguel, mano Controles Aperte G para mandar suas armas de aluguel Ir até o local do alvo Ah, beleza Mandar sua arma de aluguel No caso, seria o cara Aperte G para mandar suas armas de aluguel Atacar o inimigo Sem ser detectado Sua arma de aluguel Tentará permanecer furtiva Fechou, mano Vamos ver se vai mesmo Aperte o G Obertura aqui é aonde, filho? Cadê você? Aqui, filho Me acompanha, me acompanha Vem cá, vem cá Segue o pai Segue a calca Vai dar tudo certo Que sucesso Vou avançar Não, calma, filho Não dei seu lugar nenhum Estou atrás de você Continue andando Estou bem, estou bem Vambora, vambora Segue o pai Segue o pai Vem aqui Tem um vagabundo aqui Opa, opa, opa Abaixo O amor de Joseph Me dá força Pra fazer qualquer coisa Ainda temos trabalho Vai ser dignidade Que é nóis, tio Inimigo encontrado Inimigo o que, tio? Para, mano Que é nóis, tio Caraca, mano Foi rápido demais O cara não fez nada, tio Vou pegar o ângulo melhor Pegar o ângulo de que, filho? O papai já dominou tudo Porra Os edinentes não vão voltar Depois da surra Que você ganhou neles Você podia aproveitar E ver se ainda tem sobreviventes Fechou, fechou Fecha comigo Ó Você é um anjo, cara Obrigado Tinha um cara aqui, mano Refém libertado, parceiro E aí, meu jovem Você está machucado? Tudo bem com você aí? A seita anda rondando O entorno da ilha Há semanas Parecem estar tentando Montar uma base de operações No velho posto Da guarda florestal Beleza Posto florestal Nossa próxima missão, mano Vamos ver se é essa Sério? Muito obrigado Eu não acredito em sorte Mas caralho Era pra eu ter morrido Lê A seita começou Parade de novo Beleza A mesma merda de sempre Sonia Ok Vambora, guys Partiu, mano Vamos ver se tem alguma coisa aqui fora Meu Deus Isso foi intenso Beleza Vamos ver se tem alguma coisa Pra gente pegar aqui Não tem mais nada aqui, né, mano Coletamos tudo Bom, eu acho que sim, né Opa, pegar Várias coisas pra pegar, parça E essas coisinhas que aparecem Que fica meio E isso, cara É uma cumba? Porra essa, tio Qual que é a nossa próxima missão agora, cara? Galera, o que eu vou fazer, mano? Eu vou continuar, tá ligado? Vamos só terminar essa missão aqui A gente pegou a chave, né Onde que era aquele negócio Que tinha um É aqui, ó Onde que tinha aquele bunkerzinho, mano? Não dava pra vir Tem um negócio aqui, ó Pô, era bem logo aqui em frente Acho que é aqui, ó Onde que foi aquele lugar que a gente veio, mano? Tem que achar Pera aí, guys Onde que foi aquele negócio de energia? Já era, já era, já era, já era Peguei, 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 peguei Já era, parça Só vai, filho Tá demorando demais, parceirinho Na boa Você pode andar mais rápido um pouco O cara tá correndo por quê, mano? Olha isso Onde que esse maluco tá indo? Vai na frente, a gente Bom, não sei onde que esse maluco vai Mas a gente tem que vir aqui, mano, ó Tá cheio Cara, onde que era aquele lugarzinho, mano? É lá que tá o arco e flecha, cara A gente passou por ele Tô só achar aqui Tá, vambora Vou pegar um ângulo melhor Então é aqui, mano Cara, onde que era aquele lugar? Porra Vamos ver Encontra um jeito de entrar na garagem dos barcos Pô, mas eu já entrei, meu Avançando Encontra um jeito de entrar no bunker Encontra um jeito de entrar no bunker Vambora Aqui, agora eu tô com a chave, galera É isso que eu tava errado, tá vendo aqui, ó Agora vai abrir, ó Pronto Bonição, boa Opa, opa, oleleia O que eu achei aqui? Não, vamos trocar pela pistola Se quer causar mais espanto ainda É bom fazer umas granadas e dinamite Pra nossa sorte, o pessoal daqui tem estocado todos os materiais necessários É só coletá-los e começar a criar os explosivos Beleza Tá tudo cheio, cara Agora, como que eu faço pra jogar os explosivos? Olha, cara Tem como jogar a porra da pátio Que bizarro isso Tá, agora como é que eu coleto as coisas? Pegar Pegar Tá Crie molotovs e explosivos na roda de armas Segure Q para abrir a roda de armas Demorou Tem mais alguma coisa pra pegar aqui, mano Pegar Não, cara Tem alguma coisa pra pegar Aperta o Q Tem pra fazer? O que não tem? Preciso de parafuso, cara Hum, o F da morro, gostei de ver Bora, vambora, vambora Tem mais alguma coisa pra pegar? Ah, galera O que a gente tem que ir aqui, ó O que a gente tem que ir aqui, ó Avançando! Bora fi, vambora! Nossa, estou fraco em! Boa, 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 boa! Trouxe o Florestal libertado, caraca mano, foi muito fácil! Vamos ver, boa! Silver Lake, área de conservação, partiu mano! Missão por perto, liberte a ilha do Dutch! Galera, isso aí ó, posto avançado, conseguimos liberar o posto avançado, demorou? Eu vou estar pegando as coisas, vou deixar para o próximo episódio, então quem curtiu esse episódio, esse episódio explode o like mano! Claro! Acha que pode resolver isso para mim? Claro! Bate a torre do rádio, demorou galera, vamos aí ó, então explode o like, me sigam nas redes sociais, demorou? Vídeo todo dia de Far Cry GTA V, Vida Policial, Live lá na Twitch TV, passa lá no Instagram, quero ver um comentário de vocês nas minhas fotos lá no Instagram, fechou então? Muito obrigado e até o próximo episódio! Tchau, tchau! Tchau, tchau!